Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações. 1 terço mais 3 quartos, quanto que dá? Antes de continuarmos, já deixe o seu like se você apoia esta iniciativa. Vamos lá, começamos olhando para essas frações e percebendo que elas têm denominadores diferentes. Na fração 1 terço o denominador é 3, na fração 3 quartos o denominador é 4. Nós vamos trocar essas duas frações por duas novas frações equivalentes às que a gente já tem, mas que tenham denominadores iguais. Esse denominador igual pode ser o menor múltiplo comum de 3 e 4. Então vamos começar calculando o MMC de 3 e 4, o menor múltiplo comum a 3 e também a 4. Vamos fazer isso de duas formas. Vamos utilizar o algoritmo da fatoração simultânea e vamos utilizar o método de listar os múltiplos e observar o menor múltiplo em comum. Vamos começar listando os múltiplos. Quais são os primeiros múltiplos naturais do 3 a partir do próprio 3? Você vai dizer 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12 e 5 vezes 3 dá 15. Vamos parar por aqui. Vamos listar agora os múltiplos do número 4 a partir do próprio 4. Uma vez 4 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 4 dá 20. Pronto. Listamos aqui os primeiros múltiplos do 3 a partir do próprio 3. Listamos aqui os primeiros múltiplos do 4 a partir do próprio 4. Qual é o menor múltiplo comum a 3 e também a 4? Qual é o menor número que aparece nas duas listas? Você vai dizer sem dificuldade que o menor múltiplo comum a 3 e também a 4 é o número 12. Muito bem. O 12 é o menor múltiplo comum de 3 e 4. 12 é um múltiplo de 3. 12 é 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 é um múltiplo de 4. 12 é 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, 12 é um múltiplo de 3, 12 é um múltiplo de 4 e mais do que isso, 12 é o menor múltiplo comum a 3 e também a 4. Vamos fazer agora o cálculo do MMC utilizando a fatoração simultânea. Professor, eu acho a fatoração simultânea mais difícil. Cara, você pode achar, mas a fatoração simultânea pode ser mais eficiente para você lidar com alguns outros casos. Então, é importante que você aprenda. Nem sempre é conveniente, nem sempre é bom, nem sempre é fácil sair listando os múltiplos de cada um dos números para depois observar o menor múltiplo comum. Nem sempre é mais fácil fazer assim. Então, aprenda também a fatoração simultânea, tá? Bom, como é que a gente usa o método da fatoração simultânea em fatores primos? A gente observa a divisibilidade dos números que a gente tem, no caso 3 e 4, tá certo? Pelos primeiros números primos naturais. Qual que é o primeiro número primo natural? É o 2. Algum desses números é divisível por 2? Sim, o 4 é. Então, a gente escreve 2 na coluna da direita. Como 3 não é divisível por 2, a gente apenas repete. Quanto que dá 4 dividido por 2? Dá 2. Então, escrevemos 2 abaixo do 4. Agora, a gente olha para esses números. 3 e 2. Algum deles é divisível por 2? Sim, o 2 é divisível por 2. Então, a gente escreve 2 na coluna da direita. Como 3 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Quanto que dá 2 dividido por 2? Dá 1. A gente escreve 1 abaixo do 2. Temos agora os números 3 e 1. Nenhum deles é divisível por 2. O próximo número primo é o 3. Algum desses é divisível por 3? Sim, o 3 é divisível por 3. Então, escrevemos 3 na coluna da direita. Como 3 dividido por 3 dá 1, escrevemos 1 abaixo do 3. Como 1 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Pronto, essa parte acabou. Porque no pé de cada coluna da esquerda, obtivemos o número 1. Agora, o que é que a gente faz, professor? A gente multiplica os números primos que apareceram na coluna da direita. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 2, vezes 3. Observe. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3, quanto que dá? 4 vezes 3 dá 12. O que é que isso significa? Isso significa que o menor múltiplo comum de 3 e 4 é realmente o número 12. Como a gente já tinha observado aqui. É o número 12. Professor, por que o senhor fez das duas formas? É interessante que você saiba fazer das duas formas. Você pode aplicar a forma que for mais fácil para você naquele momento. O menor múltiplo comum de 3 e 4 é o número 12. Então, para que a gente calculou esse menor múltiplo comum? Ele pode ser utilizado como o novo denominador de duas frações que serão equivalentes às frações que a gente já tem. Então, eu vou trocar essa fração por uma fração com denominador 12. Vou trocar essa fração por uma fração com denominador 12. Então, elas têm denominadores iguais. Professor, fica faltando o numerador. Eu sei. É isso que a gente vai determinar agora. O 3 foi transformado num 12 na nova fração. Ele foi multiplicado por quanto? 3 vezes quanto que dá 12? Você pensa um pouco e vai me dizer que 3 vezes 4 que dá 12. Então, esse 3 foi multiplicado por 4. Para obter o novo numerador, a gente também vai multiplicar em cima por 4. É desse jeito. O número que você multiplica embaixo é o mesmo número que você multiplica em cima para obter a fração equivalente. Aí eu te pergunto, quanto que dá? Uma vez 4. Uma vez 4 dá 4. Isso significa que 1 terço e 4 dozeavos são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Vamos fazer a mesma coisa agora com a fração 3 quartos. Vamos obter uma nova fração. Vamos ver, então, qual será o numerador dessa fração. O 4 foi transformado num 12 na nova fração. 4 foi multiplicado por quanto para dar 12? 4 foi multiplicado por 3. 4 vezes 3 é 12. Você conhece a tabuada? Então, em cima também multiplicamos por 3. É assim que a gente trabalha para obter uma fração equivalente. O número que a gente multiplica embaixo é o mesmo que a gente multiplica em cima. Quanto que dá 3 vezes 3? Você conhece a tabuada, sabe que 3 vezes 3 é igual a 9. O que isso significa? Que a fração 3 quartos é equivalente à fração 9 dozeavos. Elas representam a mesma quantidade. Ok? Professor, e para que a gente troca essas frações que têm denominadores diferentes por novas frações equivalentes a elas, mas que têm denominadores iguais? Porque quando as frações têm denominadores iguais, a conta é muito fácil. Como assim, professor? Ah, quando os denominadores são iguais, para a gente adicionar as frações, basta repetir o denominador, que no caso é 12, e fazer a continha com os numeradores. Quanto que dá? 4 mais 9. Ou 9 mais 4 que dá no mesmo? Vamos fazer, ó. 9 mais 4, 9. 10, 11, 12, 13. Então, 9 mais 4 é igual a 13. O numerador do resultado é o número 13. A resposta é 13 dozeavos. 1 terço mais 3 quartos, quanto que dá? Dá 13 dozeavos. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!